Algumas lideranças se mobilizaram para promover o Natal da Garotada. Foi feita uma grande campanha de solidariedade e coleta de presentes. E o resultado foram 300 brinquedos e lembranças o suficiente para promover o Natal de quem ainda acredita em Papai Noel. Eu queria uma bicicleta por causa que no próximo ano não vai ter ônibus para a escola. Aí vai ser longe para a gente ir para o colégio, aí eu queria uma bicicleta. Uma bola e um carro. E é o Natal para ti? Felicidade. E aqui tudo é original. Papai Noel chegou aqui na vila e não veio sozinho. Trouxe também a Mamãe Noel. O burrico fez as vezes da rena e a carroça do trenó do Papai Noel. Tudo bom, Mamãe Noel? Tudo, tudo. Tudo bom, Papai Noel? Tudo bom. O que vocês estão trazendo aí para a criançada? Muito brinquedo. Muitas doações a gente conseguiu para doar para a meninada. Todas as crianças vão receber presente? Todas as crianças vão receber presente. Vocês querem presente? É! É essa aí a sensação e a emoção que o Papai Noel causa na criançada. Vamos então dar continuidade à festa e fazer a entrega dos presentes para as crianças da vila Dilma Rousseff. Essa festa aqui, todo mundo é unânimo em dizer que é resultado do seu trabalho, da sua vontade, da sua determinação e do seu amor pelas crianças aqui da vila. Como é que surgiu essa ideia? Dia 12 de outubro eu já faço a festa com as crianças, né? Então eu ganhei presente, aí eu vim a me lembrar e tive a intenção de fazer a festa também para fazer as crianças mais felizes. A senhora teve Natal quando era criança? Não tive. Não tive. É isso que motiva a senhora a fazer o Natal das crianças? Acho que sim. Você emociona quando pensa que não teve Natal? Com certeza. A gente vê a criança feliz, é muito importante, muito, muito mesmo. É tudo que eu quero ver na minha vida. O que você ganhou do Papai Noel? Uma boneca. E foi que tu ganhou? Ainda não abriu. Não abriu para me ver? Abre? Como é teu nome? Eloísa. Tu gostou, Eloísa? Gostei. Obrigado, Papai Noel. Obrigado. Obrigado, Caracol. Legenda Adriana Zanotto